Giro de notícias da TV Guaibara Chá, a TV que você vê na palma da mão, a TV mais gostosa que se vê na internet. Giro de notícias da TV Guaibara Chá, a TV que você vê na palma da mão, a TV... TV Guaibara Chá, entrevista. TV Guaibara Chá, entrevista. TV Guaibara Chá, entrevista. Hoje a psicóloga Elisa Saito. Elisa, nós temos hoje vários casos no mundo, cidades grandes, talvez a Guaibara Chá também. A psicologia hoje precisa ser mais difundida entre os jovens, é isso? Sim, precisa de uma atenção especial, principalmente no momento que nós estamos passando. Porque hoje os jovens buscam de alguma forma, às vezes se sentirem valorizados e buscam no pior caminho. Nós estamos com um índice de suicídio muito grande atualmente no Brasil e principalmente está tendo muitos jogos relacionados a essas fases onde o jovem se sente ameaçado, tendo até perder a sua própria vida. Então eles precisam de uma atenção principalmente dos pais responsáveis, buscar esse socorro, buscar o tratamento psicológico, esse apoio para evitar uma depressão, evitar essa angústia, esse sofrimento, esse socorro tão dolorido que é a perda de um filho ou uma filha. Uma indença do que você viu, psicologia da sua área, outra dica que você, um acompanhamento especial dos pais tem que ter agora com essa internet, com essa inovação de internet explodida no mundo inteiro? Sim, a questão da tecnologia, da internet é de fundamental importância na vida do ser humano como um todo. Só que assim, ela não pode deixar ela ser maior que o sentimento, maior que a feição pai e mãe, maior que esse lado paternal e maternal, o carinho, a atenção, o olhar, olho no olho, com o próprio filho ou filha, o abraço, isso tudo faz muita diferença, faz muita falta. Nós não podemos deixar que um celular ou que mesmo um computador tome conta desses sentimentos, dessa parte mesmo, dessa feição, que é tão essencial a gente poder abraçar, poder pegar um filho nosso, poder falar, eu te amo, poder estou aqui com você, isso tudo faz uma diferença muito grande na vida de um adolescente, de uma criança, de qualquer ser humano, né? Eu queria que você falasse também desse caso das baleias, tanto novo mundo, acho que eu faço suicídios. Então, é um jogo que assim, eu venho acompanhando assim, de perto, venho vendo as matérias, assistindo como psicólogo, e como pessoa e como mãe também, eu tenho adolescente em casa, e há pouco assim, até de preocupação mesmo. Teve o jogo da asfixia recentemente, agora o da Baleia Azul, onde são 50 fases que o adolescente passa, geralmente até 16 anos, né? E a última fase vem concretizar o suicídio. É muito triste isso, porque eles têm que se auto-mutilar, têm todo o sentido de humor, ficar todo com a cabeça toda se envoltada no equilíbrio emocional, até chegar onde chegou. Então, nós não devemos deixar que isso tome conta. E hoje, assim, ficarem atentos aos pais, são dicas assim, de observar se o seu filho está muito sozinho, alimentação, se está tendo muita dor de cabeça, se está chorando com frequência, entendeu? Tudo isso, questão do aprendizado na escola, isso tudo faz muita diferença. Então, vamos acudir os nossos filhos, acudir os nossos adolescentes, as nossas crianças, a nossa vida humana. É, hoje é muito difícil, uma coisa que todo mundo pode sofrer na própria carne, então é uma coisa dolorosa, para quem é pai, para quem é avô, para quem é mãe, é muito difícil, tem que ser acudir logo, né? Porque hoje, uma adolescência hoje é muito rápida, a evolução dela é muito rápida. É muito precoce, então nós temos que acompanhar. Então, às vezes, fala assim, mas eu não consigo tirar o celular, eu não consigo tirar a internet do meu filho, conselhe. Basta, assim, ele ter autonomia, os próprios pais, os responsáveis, os avós, quem for, tem autonomia e mostra esse outro lado. Porque você vê, Angel, é algo assim, até a caligrafia nossa está sendo deixada de lado. E é essencial, está sendo assim, ela está sendo o quê? A internet, as teclas estão tomando conta da nossa caligrafia, que a gente estudou tanto para começar por aí. Então, sim, são situações, claro, tem um lado positivo, mas o lado obscuro é muito dolorido. Uma dica crucial, é tirar o celular da criança ou a ser de repressão? Não, não deixe de tirar, até mesmo porque precisa, né? Em termos, assim, às vezes, de estudo, de comunicação, de ter as redes sociais, tem o lado saudável, o lado bom. Mas é, assim, os pais que reconhecem ser responsáveis, acompanharem de perto. Vê o que o seu filho, os sites que eles estão, que ele tem, para na rede social com quem ele está conversando, com quem ele está falando, observarem, ter um horário, mas assim, de sentar, de ter um diálogo com os filhos. Isso tudo faz diferença. Não é que vai tirar, não é que vai punir, mas é a questão de acompanhar mais de perto. O que eu puder estar ajudando, conte comigo. Fala aí do seu canal um pouquinho, rapidamente, no Facebook. Sim, eu tenho uma página, exames de Fonseca, eu preciso no outro site, psicóloga. Tenho 17 anos que eu me formei, atento criança, adolescente, né? E adulto. E tenho consultório na Araceli de Paulinha, na Charro, 1690. Posso passar o telefone? Pode, eu tenho também. 3664-5184, estou à disposição para ajudá-los, atendo até a noite, pelo fato de muitos estarem trabalhando. E nós estamos aqui, a minha função como psicóloga é trabalhar a escuta e a palavra. E esse eu vim como essa intermediária a isso, como eu estudo, estou aqui para servir. Agradeço muito a oportunidade, desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe todos. Está aí uma entrevista importantíssima com a Elisa Saito, psicóloga, 17 anos. Claro, a gente tem constante aprendizado no dia a dia, com todas as pessoas, com tudo que está à nossa volta, né? E principalmente pensar positivo, nós temos que sermos otimistas em tudo que a gente for fazer, porque a energia é o todo. Então, quando a gente cita essa questão de ajudar os adolescentes, ajudar as crianças, ajudar o ser humano como um todo, a gente precisa estar se ajudando também, amar o próximo como a si mesmo, isso é muito importante. Obrigado, imprevisto. Eu que agradeço. Eu vou agora achar imprevisto.